Vem com o Paraná hoje, André Lido, tá? Não, deixa aparecer lá. Meus irmãos do estado da Paraíba, estamos com a campeã que vai representar o nosso estado, em Dubai, irá viajar no próximo dia 4 de novembro. A nossa campeã, Evelyn, ela tem apenas 12 anos, e a sua mãe é live. Estão pedindo ajuda para poder viajar e representar o estado do Paraíba. E, infelizmente, não tem uma política de esporte em nosso estado, só a roxo e o pozo. Essa criança, essa adolescente, irá representar muito bem o nosso estado. Então, peço a todos os patriotas, conservadores, a todos os paraivantes, que se unam na corrente do bem, já que não temos autoridades públicas do executivo. Para ajudá-la, irá representar a nossa Paraíba lá em Dubai. Então, peço a todos vocês, união corrente do bem, para poder representar a Paraíba muito bem.